O que é o PIB? Bom dia. Finalmente uma quantidade maior de indicadores econômicos começam a dar sinais positivos, mesmo que de forma acanhada. O que não se deve esperar é uma explosão de crescimento econômico, mas sim uma recuperação muito gradual. O PIB é um exemplo disso. Foi de 0,2 negativos no primeiro trimestre para 0,2 positivos no segundo trimestre, somando então zero no acumulado do ano. No entanto, a expectativa é chegarmos a 0,7 de crescimento no encerramento de 2017. Ou seja, o segundo semestre desse ano será melhor que o primeiro e melhor ainda que o segundo semestre de 2016. O crescimento da economia vai ser lento porque não está sendo puxado pelo investimento, mas sim pelo consumo das famílias. E as famílias estão gastando um pouquinho mais porque a inflação recuou, o que faz com que as pessoas tenham um poder de compra maior. A taxa de juros vem caindo, o que torna os empréstimos mais baratos, incentivando igualmente o consumo. O desemprego vem caindo, ainda que muito em função do aumento da informalidade ou em razão do trabalhador se estabelecer com o negócio próprio. Então, a inflexão da curva de evolução da economia parece que começou a mudar. Primeiro só caía, depois alcançou o fundo do poço, mas não reagia, sendo que agora parece ter iniciado uma tímida movimentação de recuperação. Entretanto, volto a ressaltar, a recuperação será muito gradual, pois as necessárias reformas previdenciária, tributária, fiscal, dentre outras, ainda não foram enfrentadas, sendo que são elas que vão definitivamente soltar as travas do crescimento econômico do Brasil. Tenham todos uma boa semana.